Tudo bem? Bem-vindo a mais um programa aqui no canal da Revista Automotivo. Uma grande entrevista com grandes personalidades do setor de som e acessórios. Se você gosta dos nossos programas e gosta dos nossos temas, por favor já se inscreva aí no nosso canal, curta, que você vai sempre ter grandes novidades, vai ser avisado aí dos principais programas e também dos principais lançamentos aí do mercado de som e acessórios. Hoje eu estou aqui com um grande nome, estou com ele, Vlamir. Tudo bem, Vlamir? Tudo bem. O Vlamir, para quem não conhece, é o diretor da Falcon, Falcon Amplificadores e também em uma linha grande de áudio. E a gente vai ter a honra aqui de entrevistar o Vlamir, que há muitos anos aí fornece grandes produtos para o mercado, né Vlamir? Primeiramente, eu agradeço as palavras, a gente que tem a honra de participar desse grande canal de divulgação do nosso mercado. A revista, o evento, tudo que colabora para que a gente cresça mais dentro do mercado. A Falcon vai participar do Enam, que é o Encontro Nacional Automotivo de Negócios, realizado pela revista Automotivo, que é um encontro que traz aí os maiores compradores do Brasil. E a Falcon, mais uma vez, vai estar participando, vai estar atendendo os seus clientes, prospectando novos clientes e também fazendo um lançamento de uma gama muito grande de produtos. Vlamir, são quantos anos de Falcon? São 28 anos, declaradamente, da empresa. A empresa, ela iniciou um projeto muito simples, muito pequeno, há 28 anos atrás. E a gente vem evoluindo ao longo desse tempo todo. São 28 anos de chão, dentro exclusivamente do setor automotivo. Como que começou a Falcon? Como que você construiu a marca? Começamos de um projeto de áudio, na época ainda, os antigos boosters, né? Sim. Que no Brasil, ele andou muitos anos com o booster, né? Começamos com os antigos boosters, né? A gente teve uma característica sempre de procurar inovar, até na simplicidade do booster, né? Vivemos muitos anos, né? Todos os fabricantes viveram muitos anos do booster, né? E a gente sempre tentou trazer uma característica, até para um produto simples, que era o booster, uma característica de qualidade de áudio. Que foi sempre a base da nossa empresa, né? Trabalhar com produtos definidos, trabalhar com produtos que tenham características bem específicas, principalmente na questão auditiva, né? A gente se voltou muito para a qualidade, se voltou muito para o som interno, né? Então, vamos lá, são 28 anos fazendo, criando, inovando, aprendendo, né? Claro, sempre. É um eterno aprendizado, buscando sempre novas tecnologias. Passamos por muitas situações, o Brasil é um país que é muito diferenciado em situações. Desafiador, né? Desafiador, esse é o termo correto. Mas daí, conseguimos, estamos aí, sempre inovando, sempre trabalhando. A Falcon tem a sua indústria aqui em São Paulo, né? São Paulo. A cidade de São Paulo, né? São Paulo, capital. Os produtos são todos fabricados aqui no Brasil, né? Hoje, 100% da fabricação, né? Desde desenvolvimento, projeto, ele é tudo feito aqui, ele é tudo feito dentro da fábrica. Sim, esse é um grande diferencial, claro, porque... Tanto na parte de logística, estoque, fornecimento aí do mercado, né, Vlamir? É assim, produto 100% nacional, de verdade, né? A única diferença é que o Brasil não é um país que produz componentes, né? Então, a gente tem a parte que é a parte de importação, que é só de componentes. Mas, se a gente pensar hoje, a gente tem um projeto, a gente tem laboratório, tem desenvolvimento, a gente faz a montagem, ela é automática. Tudo verticalizado. Tudo verticalizado. Hoje, como é que é composta a linha de produtos da Falcon, Vlamir? A gente procura trazer soluções para o cliente, para o instalador e para o usuário final, né? Que é o nosso cliente final. A gente procura sempre trazer nos produtos o maior desempenho dentro das maiores facilidades, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma linha de produtos que ela vai ser utilizada em carros com sistemas originais. É comum hoje você não querer mexer na sua multimídia, né? Então, a gente tem produtos que se adequam ao carro original, o cliente não perde nada, né? Que é aquele carro, na teoria, completo, mas que falta o... Que você vai agregar um amplificador. Então, a gente tem uma linha relativamente boa para o som interno, relativamente extensa para o som interno, né? Onde você não perde originalidade nenhuma do carro. Você não perde nenhum recurso do carro. Você não tem interferências de FM, você não tem, que é comum em amplificadores digitais, né? Você não tem essa interferência, você tem recursos de proteção de rede cam, que é comum hoje também, os carros são todos controlados. Então, essas inovações de produto, a gente vai fazendo ao longo do tempo, conforme as tecnologias que estão embutidas no carro, elas vão mudando. O booster que se diferencia do amplificador, para quem está nos assistindo e não está familiarizado com a parte de som? O booster antigo, o antigo projeto de booster, ele era um amplificador que você necessitava de uma potência na entrada para você ter uma potência na saída, né? Os amplificadores, né? Os amplificadores, eles não precisam de um sinal alto na entrada. Então, você precisa ter uma potência para você excitar. Os amplificadores que a gente fabrica hoje, alguns modelos, eles têm as duas características, tá? Mas, por exemplo, os amplificadores digitais, eles funcionam tanto com a entrada aplicada a alta potência, né? Que é a saída do próprio rádio, quanto com via RCA, que a gente fala que é a potência baixa, né? Que é o sinal de nível baixo. Então, a gente tem uma linha que é adaptada para essas duas situações. Que é justamente o caso da linha que é instalada em um carro original, né? Que você não tem a saída RCA disponível, você aplica via fio, né? Mas isso tudo é processado, né? Eletronicamente e depois digitalizado. E aí tem o processo interno do produto, né? Mas toda a linha nossa, ela é focada numa única coisa. Isso eu falo tanto de amplificadores, quanto das caixas, do alto-falante. As características, elas são bem focadas para o som interno, né? A gente tem até linha diferenciada para você fazer trio, a gente tem essas linhas também. Mas o grande foco nosso é a satisfação do cliente em ouvir bem o som do carro dele. É importante frisar, né, Vlami? Porque a Falcon, ela sempre teve essa alma de high-end, né? Ela sempre teve isso no seu DNA, né? O foco nosso é colocar o cliente no carro e ele sentir prazer e ouvir uma diferença muito grande do que ele tinha e do que ele tem agora, né? Então é sentir prazer em ouvir. Sim. Esse é uma diferença clara, né? É claro. Então nossos equipamentos, eles estão focados nisso. Você tem produtos para qualquer tipo de projeto. Desde o carro que vem pelado até, como o Vlami disse, os carros mais completos que faltam ali sempre uma força no som, uma diferença de timbre, né? Nós temos uma gama de produto, ela vai desde... Bom, a gente trabalha com multicanal, né? Então temos dois, três, quatro, cinco canais. Então a gente tem toda a gama de produto para o cliente fazer o tipo de som que ele quiser no carro dele. Então a adaptação do carro dele vai ser conforme ele quer fazer. Então a gente trabalha com uma linha bem distinta para o carro. O cliente vai fazer opção. É muito comum o cliente entrar em contato com a fábrica e solicitar um projeto para um carro determinado. Então a gente orienta o cliente no que ele tem que usar para que ele tenha a melhor situação dentro do que ele precisa ouvir no carro. Vocês, inclusive, então, fazem sugestão de projetos. Sim, sim. Porque seus produtos, eles são distribuídos no Brasil todo. Sim, no Brasil inteiro. Através de distribuidores que fornecem para lojas, né? Exatamente. Nossa linha é distribuída, a nossa comercialização hoje é feita através de distribuidores, né? Vínhamos do ponto de venda no passado, né? E aí passamos para distribuir, só graças ao Enam. Já comentei com vocês. Sim, o Enam, que é o Internacional Automotivo de Negócios. E agora em março vai para a nona edição e a Falcon já confirmou sua presença. Estaremos lá, presentes, com certeza. Mas, Vlamir, então hoje se o logista ou até mesmo o consumidor entrar em contato direto com vocês, vocês têm sugestões aí de projeto para o som? Sim, o consumidor, ele entra pelos canais de consulta, pelos canais da fábrica, ele vai solicitar o projeto e a gente vai orientar ele dentro do que ele pedir. Perfeito. Eu tenho o carro X, eu gostaria de ter um grave, gostaria de ter um médio, enfim, a gente vai orientar ele conforme o que ele quer. Legal. O que ele precisa. Bacana. A gente tem a parte do SAC, que faz o atendimento também ao logista, que é a orientação da instalação. Muitas vezes ele tem um projeto que ele ainda não conhece o produto por completo, ele quer otimizar, então a gente também orienta. A gente orienta o consumidor ao canal de compra, por exemplo. É comum também o consumidor ligar na fábrica para comprar, né? Ah, sim. Então a gente orienta ele ao e-commerce, ou orienta ele a uma loja mais próxima. Uma loja mais próxima. Mais próxima. Legal. Os lojistas, a gente orienta os lojistas, o distribuidor mais próximo, então a gente tem um canal bem completo. Tem aquela caixa amplificada que também é muito consagrada, né? Sim. Pela Falcon, né? Inclusive, a gente tem aqui na revista Automotivo, um produto que está sempre em destaque porque ela é famosa aí pela qualidade que tem de graves e tudo mais, né? É, Fábio, então, uma situação que a gente... são as fábricas, elas trabalham em conjunto. Então, é uma situação que nós criamos. O produto caixa, nós temos uma linha muito extenso de caixas e muito extensa de caixas slim. Tem o caixa slim mono, né? Amplificada, sem amplificar. Tem o caixa multicanal amplificada, né? Então, são três canais amplificados, parte estéreo e parte mono. Tá. Só que todos esses produtos, eles têm uma criação específica. Então, assim, não se agrega itens. Eu costumo dizer que a fábrica, ela se diferencia porque ela tem um produto criado para aquela situação. Ela é uma caixa slim, ela vai ser apropriada embaixo do banco. Então, se desenvolve um compartimento, se desenvolve um alto-falante, se ajusta a litragem, sintonia, se cria um falante específico para aquela situação, um amplificador específico para aquela situação. Então, assim, é um produto... são produtos que eles têm um resultado muito grande dentro do carro, porque são produtos que são muito pensados e muito testados para que ele tenha eficiência. O que acontece hoje com caixa slim, que é só um parênteses que eu vou colocar aqui, né? As caixas slim, por serem muitos... tem um compartimento muito pequeno, tem uma litragem muito pequena, o fabricante tem que tomar um cuidado muito grande, né? Por quê? Você tem que desenvolver um alto-falante específico para ela, para aquela litragem, você tem que desenvolver um amplificador específico, com corte específico para ela, para que ela tenha maior rendimento. Hoje existe uma situação no mercado que, assim, se vende caixa slim desmontada, né? Só o invólucro da caixa. Então, o cliente, às vezes, mesmo sem amplificar, ele pega um alto-falante qualquer de mercado e coloca dentro de uma caixa que ele achou aí a venda no mercado. E aí ele fala, mas não tem rendimento, né? Ele fez uma adaptação. Exatamente. Não tem o rendimento, por quê? Porque não tem a sintonia, o alto-falante não adequado para aquela pressão que vai ter dentro da caixa, enfim, uma série de fatores. O produto nosso, ele é especificamente criado para se obter maior rendimento, né? Então, esse é o segredo do sucesso que a gente tem com a linha de caixas, entendeu? Não só da slim, mas as caixas também trapézio, né? Isso faz diferença, não só na qualidade do som automotivo, mas no dimensionamento da instalação, não sobrecarregar o sistema e uma série de quesitos, né? Tudo é pensado e tudo é orientado ao cliente através do manual, né? Então, aonde nós vamos ligar, como que é isso, está tudo presente no manual e a gente tem nosso saque para ajustar qualquer situação que o cliente tenha. A gente está falando aqui não só com o empresário, mas a gente está falando com o apaixonado. Quando você gosta do que faz, é apaixonado, resulta em grandes produtos, né, Vlamir? É, realmente, de verdade. Eu costumo dizer que o som, ele é bem subjetivo, né? Porque cada um tem um gosto em termos de som, né? Mas, de qualquer forma, se ele consegue reproduzir tudo que você consegue ouvir, então, você vai com os ajustes ter o som da forma que você quer ouvir, né? Então, assim, é um exercício de... escutar um bom som é um exercício de prazer. São 28 anos aprendendo e ainda você está aprendendo, né? Ah, a gente senta num carro, ah, a gente senta num carro hoje e com um produto novo, a gente ainda escuta, fala assim, olha, eu preciso reforçar um pouco mais a resposta em tal lugar, né? Porque ele não está, principalmente com o alto-falante, alto-falante componente pequeno, né? A gente fala dos mid-bass, os kits de duas vias, né? Olha, a gente precisa descer um pouco mais o médio-grave. A gente precisa subir um pouco mais a curva de resposta do falante, porque ele não está legal, né? Ah, o amplificador, ele tem uma deficiência lá em cima, no agudo. Então, a gente ainda faz esse exercício no carro e na sala de teste, né? Que legal. Aí a engenharia vai, né? E ajusta o que tem que ajustar, né? E como que surgiu a Falcon, Vlamir? Você trabalhava já com lojas, como é que você teve a ideia de montar a Falcon? Não, eu, junto com o meu sócio, nós viemos de uma indústria bem antiga, né? A Engisa, né? A Engisa, né? A Engisa, a gente trabalhava na parte de avião, né? Na parte de aviônicos, que a gente chamava, né? Equipamentos para aeronaves. Nossa! Então, dali a gente, eu sou técnico de formação, meu sócio é engenheiro de formação. E dali a gente veio evoluindo a ideia de ter o próprio negócio, buscando o mercado, buscando entender. A gente já tinha um gosto pelo som, né? Que era peculiar da idade, né? Você já sabia fazer, né? Já, já sabia. Para quem trabalhava com esse tipo de engenharia, né? Já conhecia, já dominava a eletrônica para poder fazer. E aí o gosto veio pela música, né? Bacana. A música sempre esteve dentro da gente, né? A música sempre esteve ali presente na vida, principalmente quando você é jovem, né? Quando você joga, a música está mais presente ainda. Você ainda é jovem, né? Somos jovens. Temos tempo ainda para evoluir muito mais dentro do produto. Tá aí, gente. Vocês conheceram um pouquinho da Falcon, conheceram um pouquinho do diretor, do CEO da Falcon, amplificadores e também alto-falantes. E a Falcon vai estar presente aí, como já citamos, no Enam, na nona edição do Enam, agora em março. Encontro Nacional Automotivo de Negócios. Você que é lojista ou distribuidor vai poder conversar pessoalmente e tirar todas as dúvidas, possíveis dúvidas aí, não só dos lançamentos, mas de toda a linha de produtos já existente da Falcon. Muito obrigado, gente. Obrigado, Vlamir, mais uma vez pela visita. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço a revista. Só quero frisar aqui que o evento para o nosso setor é um evento muito importante. Então, a presença dos distribuidores, a presença dos lojistas, a gente vai ter um espaço para o lojista no evento, ela é muito importante. Então, todas as empresas vão estar com produtos, com novidades, vão estar esclarecendo dúvidas. A gente vai estar presente com a equipe lá para poder atender e poder estar mostrando o que a gente pode fazer. Os produtos nossos, nacionais, não só da empresa, como de outras empresas também, eles hoje, eles estão equilibrados com o que se tem de melhor no mundo em termos de tecnologia. Então, assim, nossos lojistas, eles têm que estar bem amparados conosco. O evento é uma grande oportunidade, gente. Então, vamos juntos. Muito obrigado, Vlamir. Mais uma vez. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela entrevista. É isso aí, acompanhe com a gente e você vai ver aqui no canal ainda um outro vídeo sobre os principais lançamentos da Falcon que vão ser apresentados aí no Enam. Muito obrigado. Obrigado.